Neste vídeo, vou ensinar-vos uma maneira nova de fazer contas de divisão, principalmente de números grandes. Depois, vou mostrar-vos porque é que funciona. Vamos começar por tentar calcular 96 a dividir por 4. Vou reescrever a expressão de uma forma ligeiramente diferente. Vou escrever 96, 96 a dividir por... Vou desenhar este traço, aparentemente estranho, a separar o 96 do 4, mas podem ver isto como 96 a dividir por... a dividir por 4. Daqui a pouco, já vos vou mostrar porque é que escrevemos assim. Na verdade, é uma maneira muito útil de calcular isto. A primeira coisa a fazer é responder à seguinte pergunta. Em 9, quantas vezes há 4? Sabemos que 4 vezes 2 é igual a 8 e que 4 vezes 3 é igual a 12. Então, 3 seria demais, ultrapassaria o 9. A ideia é dar um resultado inferior a 9, mas tão perto de 9 quanto possível. Queremos o maior número de vezes que 4 cabe em 9 sem ultrapassar 9. Então, podemos dizer que cabe duas vezes. 4 cabe duas vezes em 9. Depois, fazemos assim. Quanto é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. 4 vezes 2 é 8 ou 2 vezes 4 é 8. E agora, subtraímos. Subtraímos 8 a 9 e dá 1. Dá 1. E agora, baixamos o algarismo seguinte, que é o 6. Agora, perguntamos. Em 16, quantas vezes há 4? Neste caso, sabemos que 4 cabe exatamente 4 vezes em 16. 4 vezes 4 é 16. Então, 4 cabe 4 vezes em 16. Multiplicamos 4 por 4, que dá 16. Subtraímos e 16 menos 16 dá um resto de zero. E aqui está o resultado. Sei que parece estranho agora, mas daqui a uns segundos vamos ver porque é que isto funciona. Ficamos a saber que 96 a dividir por 4 é igual a... É igual a... Vou usar uma cor diferente. É igual a 20... É igual a 24. Agora, quero que parem o vídeo e pensem. Por que é que isto funciona? Como é que por artes mágicas obtivemos o resultado certo? E podem confirmar. Multipliquem 4 por 24 e obterão 96. Assumo que já tenham tentado. O importante, como sempre, é não perdermos noção dos valores posicionais que nos dizem o que se passa, de facto, neste processo. Quando olhamos para este 9 aqui, vemos que está na casa das dezenas. Isto, na verdade, representa 90. 9 dezenas. Então, perguntamos. Em 90, quantas vezes há 4? Em 90, quantas vezes há 4 se pensarmos em termos de múltiplos de 10? Cabe 20 vezes. 4 vezes 20 é 80. Então, vamos lá ver. 4 vezes 20 é 80. Mas ainda temos um resto de 16 unidades. Se subtrairmos 80 a 96, ainda ficamos com 16 unidades para dividir por 4. E 4 cabe 4 vezes em 16. Em boa parte, isto consiste em começar por descobrir que 4 cabe 20 vezes em 96. Porém, isso não é tudo, porque ainda sobram 16. Então, ainda cabe mais 4 vezes. Espero que isto tenha ajudado. 1, 2, 3, 4 cabe 15. Obrigado.